A blusa gorutubana é um bem material e imaterial da cultura gorutubana. Uma tradição que é repassada por diversas gerações. A blusa gorutubana tem ainda outro fator de relevância. É uma marca de uma comunidade que é a raiz da cidade de Janaúba. A blusa gorutubana é um patrimônio histórico que resgata a raiz de um povo sofredor, mas feliz e esperançoso. Um povo que é uma mistura de índios e de negros fugidos das senzalas. Não se trata apenas de uma blusa, mas um símbolo de um povo marcado pelos desafios de sobreviverem sem condições dignas. Mas, contudo, um povo trabalhador, com uma herança cultural riquíssima e uma identidade marcante. Eu me chamo Dalva, tenho 62 anos. Com a idade de 8 anos a gente já vestia a roupa gorutubana, só que a gente não sabia trabalhar a blusa, né? Porque a gente não levava tempo em brincar, aprender a bordar coisas mais fáceis. Só que depois que as minhas filhas nasceram, eu comecei a me interessar pela cultura gorutubana, pra fazer os vestidos, as blusas. E aí tomei gosto e comecei a trabalhar pra produzir, pra vender também. Então, hoje eu faço a blusa gorutubana, que são essas aqui, que a gente já tá viajando, vendendo pra fora também, né? É uma blusa muito bonita. Antigamente usava só com a saia preta, né? As gorutubana. Hoje não. Hoje a gente usa com calça, né? Faz os vestidos também, faz camisa de homem, né? Com o trabalho, só coloca renda, mas faz os trabalhos manual. A blusa gorutubana, ela é muito trabalhosa, né? Porque a gente tem que trabalhar ela passo a passo. Então, a gente vem o corte, depois a gente vem esse processo aqui, desse flanzido. Aí depois vem as rendas que a gente tem que pregar em cada tirinha dessa, pra poder montar a gola. Aí depois já vem as mangas também, pra gente montar, trabalhar o pico, né? O acabamento do pico, das mangas, da gola. E a gente já começou a resgatar, né? A cultura gorutubana, porque os jovens já não tinha mais essa cultura. E as pessoas mais velhas já não estavam mais aguentando produzir. Aí hoje, eu como monitora, eu já resgatei muitos jovens que trabalham muito bem fazendo a blusa. Os jovens de 20, 19 anos já trabalham também fabricando a blusa. E o que a gente quer é expandir a nossa cultura, né? Pra as outras cidades, pra os outros estados. E, se possível, até pra fora, né? Do Brasil, quem sabe? Há relatos que a blusa gorutubana começou a ser conhecida. A blusa é confeccionada por volta do ano 1850. E que teria como fonte de criação a blusa das baianas negras que vinham da Bahia. A matéria-prima da blusa gorutubana é o algodão. Naquela época, era comum a plantação de algodão nos quintais gorutubanos. As mulheres tinham a função de descaroçar, fazer as puxadas e produzir o fio do algodão que era utilizado nas lamparinas e também para confeccionar de forma artesanal os tecidos motear. A blusa gorutubana se destaca até os dias de hoje, pela beleza e requinte. Uma vestimenta que traduz muito a identidade da mulher gorutubana. Simples, mas bela, forte e ao mesmo tempo delicada. Uma blusa que servia para o trabalho diário e também para as festividades. A blusa gorutubana é rica em detalhes. Um produto artesanal. A blusa gorutubana sobreviveu ao tempo e às mudanças de comportamentos. A blusa gorutubana, ainda produzida nos dias atuais, tem algumas peculiaridades na sua produção. O corpo da blusa é de cambraia de algodão. As laterais e a parte da cava da manga e recorte de gola são fechados na máquina, tendo também como opção fazer toda manual como foi na sua criação. A gola é franzida com viés e renda, sendo pregados intercalados. A manga também é levemente franzida. A blusa gorutubana é toda branca e cheia de detalhes, o que ressalta a habilidade e o zelo de quem a produziu. A blusa gorutubana é um bem cultural. A sua preservação é de fundamental importância para deixar viva a tradição e a identidade do povo gorutubano. Por trás dessa vestimenta centenária, estão guardadas muitas histórias. A blusa gorutubana, patrimônio cultural, é um símbolo de um povo e que deve ser preservado. Eu me chamo argentino Barbosa, sou gorutubano, nasci em Janaúba há 66 anos e desde então eu venho militando na minha cultura, na cultura do povo gorutubano e o povo gorutubano, onde mais de 60% são considerados negros, quilombolas e Janaúba. Então, é dentro dessa vivência e dentro da expectativa que eu sempre criei de estar provocando os meios de conhecimento na área cultural da Janaúba. Por volta de 1800, 1750 a 1800, se aportaram em Janaúba, através do Rio de Outubas, São Francisco e através da fuga dos negros, vindo, fugindo dos cativeiros e como aqui já existia também vários negros, descendentes de índios, tapuias e desde então se acasalaram junto com fazendo a miscigenação com o negro com o índio tapuia. E nisso gerou essa famosa povo gorutubano, famoso povo gorutubano. Então, e nessa descendência, como antigamente não se comprava nada, você tinha que produzir a sua própria roupa e elas, as mulheres, elas faziam as próprias roupas, dos homens, dos filhos, dos maridos e delas próprias. Então, elas se associaram de fazer a tal bata gorutubana. A bata, até hoje, essa bata é considerada para elas uma roupa chique, uma blusa chique, juntamente com uma saia, às vezes colorida, às vezes preta, às vezes branca, azul ou vermelha. Então, fazia essa combinação. E o detalhe dessa blusa gorutubana é que ela era toda feita à mão, inclusive na afiação do tecido de algodão, dos fios de algodão, se fazia os tecidos para confeccionar toda a roupa. E o detalhe dessa blusa é que todo o babado, todos os bicos de gola, de manga, da cintura, era tudo feito à mão, às rendas. E isso fez com que, até hoje, não os mais jovens, os mais jovens vão hoje na loja e compram uma roupa de R$10, R$20, R$30, até menos. E elas, quando vão numa festa, na missa, principalmente nas festas e os festejos locais e batizados, casamentos, então elas usam esse tipo de roupa. É uma blusa chique, inclusive a minha esposa aprendeu a fazer essa blusa e ela está providenciando para ver se ela consegue mobilizar a sociedade a usar essa blusa também. Então, o detalhe dessa blusa é realmente a importância por elas terem feito essa blusa. Então, fica interessante e quem dera, se as filhas, todas elas usassem essa blusa, a gente teria... Elas tinham também um adereço, que eram os brincos, né? E usavam também os lenços na cabeça, tudo de algodão. Ou seja, elas simplesmente estavam compostas com essas roupas. Então, é por isso que a gente, eu costumo dizer que quando eu falo guru-tubanos e guru-tubanos, porque dentro de uma linguagem, quando se trata de uma etnia, nós tratamos o guru-tubano como guru-tubano. Por quê? Por causa do... Exatamente, como se fala, trata de uma etnia. E guru-tubano, para mim, é tudo aquilo que mora no rolê do guru-tubano. Em função do rio, até então, por causa do sato cururu, ele é um nome indígena, oriundo do indígena. E nesse cururu, curu-tuba, é um nome indígena, que significa sapo grande. Aí se tornou cururu. Nesse tempo, o rio se tornou curu-tuba, curu-tuba, e foi mudando com essa nomenclatura aí, após usar muito, né? Aí se tornou curu-tuba, e hoje está aí, esse rio que a gente sempre vê. E com relação à blusa, é toda uma delicadeza, essa blusa. Eu quero ir moi, eu quero ir moi, pra que, moleque? Eu quero ir moi, eu tô com fumo, cê não chegou, perna de moi ao cedo, pra me aglomentar. Eu quero ir me dormir, pra que, menino? Vou casar, ah, diz, pois já morreu. Eu preciso de sustoça, me tá livre e leve e sordo, os braços daquela mulher. Cadê, cadê Vitor, menino? Tá no mato, pai? Fazendo o que, moleque? Tá fazendo assim, cantainha. Ai, ai, ai. Ui, ui, ai, ai. É, precisa juntar eles dois, é a fome, é a semcafusão. Posso que o pai dela agonia. Mané José João, vai de onde foi? Foi lá pro dentro do grão de buscar melancia. Tomou banho de cheiro de hortelão, depois deixou numa coma, que foi para bem macia. E dormirão. Faça a dança da cova, do pote, do sapatear. Ainda sou bão de folia, Mas eu ando apirreado, Pra não tá fazendo as coisas, Que o meu pai sempre queria. A tristeza de gente é farta de chuva, não. É os filhos que a gente criou, Eu cantinho a pia, Não casou, Não nos vi, mas não foi, Batei lá em São Paulo, Interroge no rosto. Não me apirre-cumada,